Nós somos aqui com Miso, ex-jogador profissional. Miso, fala um pouco sobre esse babá da resenha. Bom dia, primeiramente. Eu quero agradecer por estar participando. Isso é um babá muito organizado. Tem vários jogadores aqui, mas tem ex-profissional como eu. Então, eu quero agradecer por essa participação e agradecer principalmente ao presidente por ter me convidado. E eu aqui estou presente para somar, para ajudar no que for possível. E você jogou aonde? Eu joguei em São Francisco do Conde, atleta de Alagoinhas e feminista de feira. Tive uma passagem pelo Júnior do Bahia, mas foi rápida. Fui campeão em 97 pela seleção aqui de Veracruz e não dei carreira devido aos clubes que não pagavam. Muito obrigado. De nada.